e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar, produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade Vamos começar mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo do livro Nosso Lar Nós estamos no capítulo 39 Iniciamos no programa passado, capítulo 39 ouvindo a senhora Laura Muito interessante o assunto que continua o assunto a indignação de André Luiz vamos dizer assim, ele não está compreendendo ele não está aceitando o Tobias o Tobias, né que casou enquanto encarnado ele ficou viúvo casou novamente e no plano espiritual a primeira esposa já que ele ficou viúvo a primeira esposa desencarnou primeiro ela está no nosso lar e a segunda esposa também está com ele ele desencarnado todos estão morando na mesma casa isso o André Luiz questiona que é isso como é que pode você está com quem afinal das contas, né e aí há uma explicação na união fraternal a Luciana conversa inclusive eles explicam que o verdadeiro sentimento dele está com a primeira esposa e a Luciana já está se preparando para reencarnar porque o futuro esposo dela já está encarnado e vai ser até em São Paulo é uma má fim dela do passado de longa jornada como acontece com os casamentos com a grande maioria deles e ela já está esse já está encarnado e vai ser o reencontro em São Paulo inclusive até colocam o local e aí o André Luiz questiona se ele teria coragem de proceder como Tobias fazendo a mesma coisa será que eu teria? não se ele questiona porque não teria senão ele questionava, né e aí nós ficamos isso e falamos do comportamento do André Luiz que é o nosso comportamento gente a gente tem que botar mais uma vez frisando o André Luiz não é um espírito superior ele é um espírito em luta em batalha muito inteligente o diferencial dele é que ele é muito inteligente mas o diferencial o grande diferencial dele é que ele é um batalhador um trabalhador trabalhando na sua reforma íntima esse é o grande exemplo é por isso que os espíritos superiores permitiram que ele escrevesse para nós os detalhes da vida no mundo espiritual pelo comportamento dele de se esforçar e o primeiro grande esforço dele da vida no mundo espiritual dele como transformação é esse que nós estamos vendo agora que já é mais um treino um ensaio vamos dizer assim para o que ele vai vir ver porque ele desencarnou e a esposa ficou viúva e vai casar de novo já casou de novo até e esse é o grande preparo porque isso vai vai incutir o egoísmo e o orgulho né que todos nós ainda carregamos então ele pergunta da conduta será que eu faria a mesma coisa do que o Tobias eu acho que não seria incapaz de abonhecer a minha querida Zélia só que ele morreu de sífilis e nem aceitava que ela fizesse isso e nem aceitava muito menos que ela fizesse isso está dizendo que ele não faria e que ela não faria também muito menos só que ele morreu de sífilis vamos lembrar disso retratando para nós a hipocrisia nossa nossa não é a André Luiz é hipócrita não a hipocrisia nossa de todos os tempos de todas as eras e que nós ainda carregamos né criticamos o outro como Jesus nos ensina no evangelho vendo a trave no olho do outro mas esquecendo o argueiro no nosso aliás ao contrário o argueiro no olho do outro e esquecendo a trave no nosso e aí paramos aí e aí nós vamos para o terceiro parágrafo não é Teresa não é isso? é é o terceiro né então continuando aqui no terceiro parágrafo do capítulo 39 aquelas observações na casa de Tobias torturavam-me o cérebro não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazerme então realmente torturava o cérebro ele não está aceitando isso não é? e é a falta do autoconhecimento é isso que é o grande aprendizado gente é o nosso autoconhecimento aquilo que nós estamos posicionados num comportamento errôneo em que a gente acha que está certo isso é a falta do autoconhecimento que é o que está na pergunta de número 919 do livro dos espíritos em que Kardec pergunta assim qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal um sábio resposta um sábio da antiguidade volo disse conhece-te a ti mesmo e na letra A ele pergunta como é que a gente vai fazer isso Kardec pergunta qual o meio de conseguir isso e os espíritos foi uma longa resposta mas tem um trecho muito interessante que ele diz assim dirigir pois a voz mesmo perguntas interrogaivos sobre o que tem desfeito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância o conhecimento de si mesmo é portanto a chave do progresso individual então é o questionamento que nós temos que fazer diariamente para nós mesmos que é o que o André Luiz vai ser incentivado a fazer aqui vai começar a fazer isso aqui nos outros livros mais adiante ele ainda tem esse comportamento em alguns trechos não nesse caso do casamento mas em outros casos ele tem esse comportamento mas como é que pode essas coisas aí os espíritos não respondem para ele diretamente mas falam indiretamente do comportamento dele André Luiz quem é ele para julgar e quem somos nós para julgar também então é isso que está nos passando aqui o ensinamento aí ele continua tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lízias num momento de folga ansioso de explicações da senhora Laura a quem votava confiança filial aqui já parece que ele não mora mais na casa do Lízias parece que não é porque ele disse que foi visitar e outra coisa no momento de folga quando ele saiu da enfermaria ele foi para a casa do Lízias morar mas depois o tempo passou eu acho que no trabalho não dá para ter certeza o Lízias mora com a dona Laura então se ele foi visitar é porque ele não está lá no momento de folga senão quando ele voltasse para casa ele conversava com ela mas ele diz que ele foi visitar no momento de folga parece que ele não está morando nessa etapa do livro não mais na casa da dona Laura parece que ele já conseguiu um cantinho para ele e aí aqui também tem uma coisa importante para nós observarmos raciocinarmos que ele fala a quem votava confiança filial então temos sempre perto de nós alguém que a gente vê que tem um amadurecimento diferente na vida que já sofreu que já passou e aprendeu não é só a questão de sofrer por sofrer mas aprendeu com sofrimento e são essas pessoas que os espíritos colocam muitas vezes perto de nós para que nós aproveitemos a companhia delas o exemplo e outra coisa ele está é o exemplo é o exemplo que arrasta e ele foi procurar ela ele foi procurar para perguntar é isso que nós temos que fazer porque muitas vezes encarcerados no nosso orgulho na nossa entre aspas autossuficiência porque ninguém o é todo mundo depende de alguém todo mundo todos nós a lei é de sociedade de convivência de relacionamento lei de Deus disso e ele foi procurar a dona Laura para conversar com ela ver o que ela achava daquilo porque ele confia nela ele já viu o exemplo dela de trabalho lá na colônia ele sabe já conhece então ele já confia no que ela vai falar isso é um exemplo para nós que nós possamos de vez por outra nos desencarcerarmos do nosso orgulho e conversarmos com alguém alguém que a gente sabe que tem um amadurecimento da vida que pode nos dar conselho porque dentro do nosso desequilíbrio muitas vezes nós não conseguimos raciocinar nós não conseguimos captar o ensinamento do espírito amigo que está ao nosso lado sempre mas a pessoa que nós nos procuramos eles vão conseguir intuí-la para falar para nós aquilo que nós precisamos ouvir esse é o ensinamento que ele está passando para nós e é isso que Paulo orientou que nós nos confessássemos uns aos outros e a gente inventou a confissão auricular isso aí é invenção nossa não é? em outras encarnações para saber a história dos outros os outros interesses que é assim a gente ficava mais fácil a gente manipular os outros não é seu Jorge? ô Tereza é uma brincadeira é uma piada interna é lá o Jorge é companheiro nosso lá da casa ele vai gostar de ouvir isso é tá certo então vamos continuar então é isso confiança filial porque tem sempre alguém gente disposto a gente tem aí a questão do suicídio só abrindo um pouco mais o parênteses a questão do suicídio aí os índices estatísticos estão aumentando nessa fase de transformação do planeta muitas vezes a pessoa não quer se abrir com alguém não quer ouvir de alguém ela se acha acha que ela está certa que ela tem que sofrer que ela merece aquele sofrimento que é aquilo ou então se vitimiza procure conversar com alguém tem sempre alguém que os espíritos vão intuir para conversar com você alguém que você às vezes veja a simplicidade estampada e não dê muito valor mas às vezes é aquela pessoa que os espíritos vão intuir procure alguém sempre uma amiga nossa lá da casa contou essa experiência essa semana de um catador de reciclado um senhor que mora debaixo de um viaduto e sempre passa na casa dela para pedir ração para o cachorro chama ela até de mãe e ela disse que essa semana ela saiu estava saindo de casa e tinha acontecido uma situação em casa delicada e ela estava apreensiva estava triste ele olhou para ela e falou para ela na hora olha como é que os espíritos bons acionam qualquer um para nos dar um recado para nos ajudar ele olhou para ela com toda dificuldade que ele tem na vida falou mas mãe está triste por quê o que aconteceu e aí ela não não é nada não aí ele virou para ela se eu não me engano ele falou assim mas não esquece mas não se esqueça de Deus que Deus está tomando conta de tudo ela disse que alguma coisa parecida com isso deu um alerta para ela que na hora ela disse que levou um choque ela não 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 estou mais triste não já passou porque ele com toda condição ou talvez tenha sido confia em Deus alguma coisa relativamente relativa a Deus para que ela confiasse em Deus e ela disse que vendo a situação dele ele sempre canta ele está sempre de bem quer dizer a divindade usa através dos bons espíritos qualquer pessoa às vezes é um livro uma página que a gente lê qualquer coisa para nos ajudar mas se a gente não conseguir dessa maneira que a gente busque como o Marco Antônio falou buscar conversar com alguém que a gente confie como o André Luiz vai fazer agora com a Dona Laura porque esse assunto de casamento né casar de novo os viúvos para ele está difícil então continuando aí ele foi lá da Dona Laura quinto parágrafo quinto parágrafo recebido com enormes demonstrações de alegria esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais expus a generosa amiga o problema que me apoquentava não sem natural carregamento é aqui a gente já viu em capítulos anteriores que existe né lá em nosso lar o campo da música o parque da música o parque das águas é o parque das águas mas tem o campo da música né onde tem os coretos que cada um escolhe qual a sua música preferida né porque não tem é lógico a gente não vai ter numa colônia superior certas certas melodias não é mas existe lá pelo que a gente estudou existem coretos vamos dizer assim coreto é um termo antigo né praça seriam praças com música clássica praças com música folclórica praças com música moderna mas tudo sempre não é no tom mais elevado né músicas que tragam pra alma incentivo construção não que deprimam preservando a harmonia do ambiente é lógico sim então aí depois que os jovens saíram né o Lísias a noiva a netinha né da dona Laura que a essa altura já deve estar bem recuperada a Heloísa depois que eles saíram pra passear aí o André Luiz aproveitou ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido olha o que a gente falou anteriormente exatamente o que ela está dizendo aqui todo problema pede cooperação amiga para ser resolvido cooperação amiga ela não vai decidir por ele ela vai conversar com ele é diferente nós temos aí o CVV o centro de valoração da vida que a pessoa pode ligar e conversar está se sentindo sozinha só não é então são nós temos o AA o Alcoólatra Anônimo em que as pessoas vão lá contar os seus problemas desabafar uma catarse e temos tantas associações e agrupamentos de pessoas que passam pelo determinado problema iguais e vão lá e conversar são ajudas é o progresso é o progresso da sociedade que se faz presente através da intuição dos bons espíritos esse convívio essa conversa nas casas espíritas existe o trabalho do atendimento fraterno que existe em outras casas religiosas que a gente não conhece com certeza também tem atendimentos desse gênero e a gente pensar bem até os cristos fazem isso no livro A Caminho da Luz o Emmanuel fala de uma reunião no sol entre os cristos do sistema solar então eles sentam para conversar para deliberar para tomar certas decisões e eles são cristos já são aqueles espíritos puros e nós imagine se nós não precisamos de amigos verdadeiros o problema será que a gente está sabendo cultivar os verdadeiros amigos será que a gente realmente tem essa preocupação de cultivar verdadeiras amizades ou as nossas amizades são só por interesses ou eu estou lembrando aqui aí fica difícil de uma palestra você vê na mente agora tem uma palestra do Divaldo com o youtuber é fácil achar Divaldo Pereira Franco atendimento fraterno ele fala muito sobre atendimento fraterno se eu não me engano são até dois capítulos acho porque na mansão do caminho onde ele fundou lá o lar das crianças quem não conhecer por favor pela internet mansão do caminho trabalho maravilhoso que tem em Salvador e ele fez milhares de atendimentos fraternos com situações das mais variadas com problemas dos mais variados então ele tem muita experiência com isso e ele fala muito bem dessa questão do atendimento fraterno que não é a pessoa procura com dor a pessoa está doente ela está sofrendo ela está passando por uma situação difícil ele fala que não é entre outras coisas não nós não podemos fazer uma imposição na pessoa que ela tem que fazer nós vamos conversar como a dona Laura está falando aqui cooperação amiga não é é diferente você não vai empurrar você tem que fazer isso você tem que engula o evangelho pega o evangelho não é e teve uma situação que ele conta a pessoa estava tão desequilibrada que o atendente falou para ela você eu já vim aqui algumas vezes mas não está resolvendo então você já leu o evangelho já li mas não está resolvendo então como o evangelho eu lembro mais ou menos assim se você se tereza lembra muito antiga essa palestra que ele faz esse estudo e a pessoa voltou na outra na outra ocasião do atendimento fraterno com a página algumas páginas do evangelho cortadas em que ela picou as páginas e comeu bebeu com água alguma coisa assim e não está resolvendo estou comendo aqui não está resolvendo então é o desequilíbrio da pessoa então ele fala muito é muito interessante Edvaldo Pereira Franco atendimento fraterno é muito antigo mas no youtube eu acho que tem sim então o que a gente procure isso é essa cooperação amiga esse treino de conversar com a pessoa como a gente gostaria de ser tratado um problema sério que estejamos passando então continuando parágrafo nono e depois de ligeira pausa prosseguiu atenciosa o caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado já chamou a atenção dele olha o pensamento elevado o pensamento correto quem já evoluiu mais um pouquinho mais um pouquinho já começa a raciocinar diferente o raciocínio é aquilo que a gente fala sempre o espiritismo é uma ideia é uma ideia nova pra nós que nós pra nós renovarmos os nossos conceitos muitos deles muitos dos nossos conceitos perante a vida não é? quer falar alguma coisa? é o que ela diz pra ele olha meu filho o caso dele tem vários iguais né e todo mundo que já conseguiu de alguma maneira é deixar né acabar com aquele com aquele egoísmo feroz já consegue pensar que todos somos irmãos alguns mais afins outros não porque na realidade o que com a nossa evolução cada vez que a gente evoluir mais como diz Allan Kardec como a gente leu lá no livro dos espíritos na pergunta eu acho que foi que a gente leu dois nove oito se eu não me engano que os espíritos disseram a Kardec conforme a gente vai evoluindo vai ampliando o nosso círculo de afeições então a gente vai compreendendo que na realidade se a gente for pensar bem a experiência do matrimônio na terra é pra que a gente desenvolva o amor fraternal o amor entre irmãos que todos somos porque quantas esposas e quantos esposos a gente já não teve durante as nossas milhares de reencarnações passadas a gente já teve vários pais várias mães vários filhos várias esposos esposas porque a gente está crescendo as experiências vão se multiplicando então no fundo no fundo como dizem os espíritos que o nosso problema é o egoísmo então só aqueles como a dona Laura diz aqueles que já tem o pensamento elevado o que quer dizer isso já não são tão egoístas tão orgulhosos tão vaidosos eles já começam a entender que a gente tem que se amar uns aos outros como Jesus nos amou como irmãos não ter a questão da posse né é meu é meu marido é meu filho a gente é irmão nós somos irmãos uns dos outros a gente está marido a gente está esposa a gente está filho está pai está mãe está irmão está vizinho a gente está mas a condição verdadeira nossa aqui na terra em todos os mundos é a condição de irmãos e a gente vai precisar amar como Jesus amou sem distinção coisa que o André Luiz não fez ele amava a esposa mas as outras mulheres ele desrespeitava como o Marco colocou aqui então o pensamento dele ainda não é elevado ele não deve ter gostado já do começo da conversa da dona Laura e é aquilo que a mãe do André Luiz falou pra ele por ocasião da situação do pai né que ele perguntava um encontro com a mãe ele perguntou como é que está meu pai meu pai teu pai ela fala do pai do André Luiz do fervor cultivava apegada ao cavaleirismo do alto comércio e tradições da família arraigado as tradições da família e ao fervor do culto externo em matéria religiosa então socialmente eu posso ir ao centro espírita à igreja conviver mas aquilo não é aquilo que vai o que vai me transformar o que vai me transformar para um raciocínio diferente é aquilo que eu aprendo lá e eu aplico na minha vida não é é isso que a gente tem que pensar sempre porque se nós descuidarmos e todos nós ainda somos assim a grande maioria de nós nós com a convivência aquilo cria uma rotina é que nós ficamos na superfície do ensinamento eu vou ao centro eu estudo o evangelho eu estudo ótimo excelente tem que ser assim mesmo a convivência no centro é uma a convivência em casa tem que ser mais aprofundada é aquilo que eu aprendi lá então quando ela fala aqui sobre pensamento mais elevado é isso porque pessoas que lá estão nessas colônias nesses núcleos espirituais mais superiores elas raciocinaram melhor mais profundamente que é o que nós fazemos com o espiritismo das lições de Jesus e colocamos dentro de nós na prática do dia a dia que é difícil muito difícil muito mas é assim que tem que ser é por isso que o ensinamento nos é dado que a gente não fique só na superfície religiosa como a mãe do André Luiz falou a respeito do pai dele e nós já estamos terminando o tempo já está chegando e é fugindo o tempo não espera ele continua mais uma vez muito obrigado pela atenção pelo carinho pela paciência de nos ouvir esperamos que tenhamos sido útil para o pensamento de alguém fortalecendo o pensamento do bem fiquem com Deus muita paz de Jesus a todos nós a todos vocês um grande abraço Deus abençoe vossas vidas e vossos lares A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio A Rádio Rio de Janeiro